Sejam todos bem-vindos. Ao canal Império das Artes, eu sou o professor Raul Castro e hoje estaremos a analisar uma obra exclusiva e especial. Afinal, hoje é dia 7 de setembro e seguindo a sugestão de muitos inscritos, estaremos a analisar uma das obras mais icônicas e difundidas do imaginário popular brasileiro. É a obra Independência ou Morte, ou como preferir, O Grito do Ipiranga, do artista brasileiro Pedro Américo. Por sinal, o primeiro pintor brasileiro analisado aqui no canal. Acho que já estava mais do que na hora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acompanhar nossos vídeos quinzenais. E claro, se desejar nos ajudar a produzir mais conteúdos, seja membro. E com apenas 1,99 ao mês, receba vídeos exclusivos aqui do canal Império das Artes. Antes, vamos começar pelo autor. Pedro Américo nasceu na Paraíba. Já se destacava desde a infância como grande desenhista. Em 1856, com apenas 13 anos, ingressou na Academia de Belas Artes. Três anos depois, com apenas 16, recebeu do próprio imperador uma bolsa de estudos para estudar na Europa. E lá, teve a oportunidade de ser aluno de nada mais e nada menos do que um dos maiores pintores do neoclassicismo francês, Jean-Auguste Dominique Ingris, a qual, por isso, absorveu um estilo preciso e de intensa realidade. Ele retornou ao Brasil em 1864 e passou a lecionar na Escola de Belas Artes. Mas logo depois, voltou para a Europa, onde na Universidade de Bruxelas, recebeu o título de doutor em Ciências Físicas e Naturais. Além de produzir várias telas, dedicou-se à poesia, ao romance e à filosofia. Entretanto, foi em 1871 que demonstrou sua habilidade magistral com os cenários de guerra que compôs o quadro Batalha do Campo Grande, retratando a última guerra do Paraguai com uma vitória esmagadora do Brasil e da Tríplice Aliança. Em 1873, elaborou que para muitos é sua segunda obra-prima, A Fala do Trono, também conhecida como Dom Pedro II, uma representação do imperador na abertura da Assembleia Geral. Foi então que Pedro Américo se prontificou a fazê-la para representar o momento em que Dom Pedro I se eternizaria como o grande imperador do Brasil. No entanto, a obra não foi de pronto aceita, pois o Museu Imperial dizia não ter espaço para uma obra de tamanha magnitude. Aliás, sua largura era de 7 metros. Precisaria basicamente de um salão exclusivo apenas para exibi-la. No entanto, os jornais da época começaram a fazer críticas, insinuando que o Salão Imperial não queria receber uma tela nacionalista de um dos maiores pintores da época. Muitos dizem que a pressão dos jornais forçou o salão a derrubar uma das paredes para transformar duas salas em uma, e assim abrigar a obra, que seria a mais icônica da história brasileira. Tanto que a tela foi iniciada em Florença, onde o artista morava, e somente depois foi finalizada no Brasil. Assim se iniciou o estudo de Pedro Américo. Segundo alguns documentos, o artista se preocupava em estudar todos os detalhes de seus quadros, roupas, armas e os tipos físicos das pessoas. Para a produção desta obra, ele se dirigiu frequentemente ao bairro do Ipiranga, para lá conhecer a luz, a topografia e outros aspectos do lugar. Nisso gastou uma imensa quantidade de tempo fazendo esboços que depois levariam para o quadro, como se pode observar aqui nessas correlações entre esboço e pintura. Nisso gastou uma imensa quantidade de tempo, A imagem que consagrou o 7 de setembro é verossímil, mas não relata com exatidão o ocorrido no dia da independência. Essa cena foi produzida pela imaginação do pintor. O próprio Pedro Américo reconheceu que seria impossível fazer uma relação entre a pintura e o episódio. Não apenas porque havia uma grande diferença de tempo entre a tela pintada e a proclamação da independência, mas também porque não seria possível reconstituir minuciosamente o acontecido, pois faltavam relatos e, claro, ele não esteve lá para representá-la com minúcia. Sendo assim, a inspiração para a obra deriva do mestre francês Jean-Louis Ernest Messonnier, que em 1863 lançou a obra Napoleão III na Batalha de Soferino. E depois, em 1875, lançou a obra Batalha de Friandland, a qual se nota que os soldados aqui saúdam Napoleão. No entanto, parecem abandoná-lo, pois avançam freneticamente na direção do observador. Pedro Américo, contudo, diferentemente de Messonnier, recorre à composição elíptica, mais eficaz na construção da ideia da integração de todos os personagens ao grupo principal. Em composição geométrica, a composição da independência ou morte é organizada em dois grandes semicírculos. Um evolui no centro da tela para a direita, no qual se inscreve o grupo dos soldados e o outro para a esquerda. As duas figuras que chegam a cavalo ao final do grupo de Dom Pedro marcam o início do semicírculo, que, em movimento descendente, termina no eixo central, que tange o limite da tela. Dom Pedro é representado aqui em segundo plano, mas no centro da cena ligeiramente deslocado para a esquerda. No momento em que levanta sua espada, rompendo simbolicamente os laços com Portugal. O grupo de Dom Pedro e os soldados repetem um gesto e, em vivas, acenam com seus chapéus e lenços. Em verdade, é o restante do conjunto, comitiva, soldados, que interage com ele e faz com que, assim, direcionemos nosso olhar ao herói. Quase que interceptando o encontro dos semicírculos na base inferior do quadro, um pouco à esquerda, vemos um caipira com seu carro de boi. Ele observa a cena e é a figura de delimitação do observador, tanto por sua posição quanto por seu tamanho e proximidade. O caipira, e com ele nós também, segundo estudiosos, é o próprio brasileiro. E aqui o artista coloca-o na ponta da diagonal do quadro, mantendo assim a hierarquia das posições, protegendo, claro, o status do príncipe. O caipira que representa todos os brasileiros pertence à massa, que se movimenta em torno do herói, mas não pertence nem ao seu grupo, nem à sua guarda. O artista apresenta o caipira como uma figura tosca, rota, pés descalços, cujo corpo robusto, com partes descobertas, contrastante com a elegância do imperador em seu uniforme. O artista não lhe reconhece nenhuma dignidade. E como mero espectador, é forçado a virar o rosto para ver o nascimento do Brasil, cujo destino foi decidido por Dom Pedro, o primeiro imperador de nosso país. Há na representação do caipira de independência ou morte uma evocação do mito de nação, o brasileiro que contempla o seu nascimento. A escolha, por si só, do momento que precede o nascimento da nação, nos parece muito favorável à construção de uma imagem grandiloquente para Dom Pedro. Do outro lado da tela, se é possível ver uma casa bem paupérrima, que assim pode ser a casa do caipira. E se ambos estão nos cantos, mostram a intenção de Dom Pedro I, que é promover a independência de onde começa a pátria e de onde se quer chegar, no próprio povo. Abaixo dos soldados portugueses, podemos ver as margens do rio Ipiranga, que também se personifica como testemunha da libertação. Por outro lado, contrastando agora a tela com François René Moreau, Proclamação da Independência, de 1844, observamos a mesma temática de Américo em Independência ou Morte. No entanto, observe como são propostas distintas, pois Moreau agrega exclusivamente civis. Cercado pela multidão, a sensação aqui é de uma escolha quase que divina. Aqui não se retrata o imperador pela sua capacidade de liderança, não. Aqui se explora como se o imperador fosse eleito pelo povo, como se fosse uma consumação do divino. Pedro Américo fez totalmente diferente. Dom Pedro aqui é um estadista, determinado a realizar o seu ideal, equivalente a um Napoleão. Assim, eleva Dom Pedro pela coragem de seu ato, que ao contrário dos homens comuns, não mede esforços para, mais uma vez, sacrificar-se pelo Brasil. Com qualidade, astúcia e um grande efeito, Pedro Américo, absorvido pela missão de construir em uma tela de grande caráter, aqui aplica uma imagem em concordância com a grandeza da ação do herói, de nosso imperador do Brasil, Dom Pedro I. O que é o Brasil? Música